É galerinha, não é fácil não, hein? Não é fácil não. Negativo, ó. Sabadão, ó, vamos ver a hora ali, ó. 3 e 40, 3 e 45. 3 horas e 40 minutos da tarde, sabadão. Olha onde eu tô aqui, ó. Oficina, neném! Ai, Deus, olha aqui. A bombinha que a gente trocou da Fiatinha, vieram buscar hoje. Tava bonito, reguladinho, numa pressãozinha boa. Do nada ela explodiu, ó. Não sei se vai dar pra ver no vídeo aí, ó. Mas, ó, ó a trinca. Do nada. O celularzinho chega a pula de... Tanto piscar. Olha aí. Trincou, neném. Rapaz, não consegue focar, não, hein? O celularzinho tá preguiçoso. Tá aí, ó. Trincou aqui, ó. Guspiu o parafuso pra fora. Esses dois aqui, saiu os anéis, fodeu tudo. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Vou pegar a bomba véia. Vou tentar pegar esse conjunto aqui, ó. Que é novo. Que aparentemente não trincou. Trincou só a tampa, né? Jogar esse conjunto nessa aqui, ó. E vamos pôr lá, ver se trabalha. Pensa. Sabadão, três e meia da tarde. É só o meio da pipoca, moço. Só o ouro. Só o ouro. Então vamos trabalhar. Tirar o meu dumpo na outra. Ver se sorta pra trabalhar. Depois nós ver o que que nós faz com o resto. Valeu. Tchau, obrigado.